Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E bom, hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntas e algumas dúvidas de vocês referente ao Notebook Positivo Motion que tá aqui no cantinho. Eu tô com ele já faz de agora um bom tempo, então eu consegui testar mais algumas coisas e eu vi que vocês comentaram bastante lá, tanto no primeiro vídeo que eu fiz, no segundo e também eu vi que surgiu alguns comentários ali no vídeo que eu fiz testando ele em jogos. Algumas pessoas questionando algumas coisas e perguntando novos aplicativos. Quais aplicativos que eu poderia testar e se funcionam nele. Então hoje a gente vai testar algumas coisas e também responder vocês. Bom, vamos começar lá com a primeira pergunta. Quem mandou essa pergunta foi a MelXDic. Será que roda Spark R? Se alguém testou, me fala por favor. Bom, Spark R, não sei muito bem como é que se fala, meu inglês não é muito bom, mas pra quem não sabe é um aplicativo aí que você cria filtros aí que você pode fazer efeitos que nem por exemplo o efeito do cachorrinho do Snapchat ou filtros de imagem aí do Instagram. Então você consegue criar filtros nesse aplicativo. Eu cheguei a baixar, ele baixou também tranquilamente. Eu tô usando o cartão de memória nele, já vou falar isso agora pra não ficar repetindo ao longo do vídeo. E eu tô baixando todos os aplicativos que eu vou citar aqui no cartão de memória. Porque como a gente já comentou, o armazenamento dele é aquela coisa, é meio complicado. Mas depois a gente fala disso. Bom, eu consegui baixar o aplicativo. Ele chegou a abrir ali, inicializou tudo, abriu a parte inicial. Porém ele fica muito, muito lento quando tá ali na parte de desenvolvimento de algum projeto. Eu não sei se foi alguma configuração que eu deixei de fazer. Pode ser que eu não tenha deixado alguma configuração do jeito correto. Mas eu baixei tudo certinho. Eu tenho ele baixado no meu computador e no meu computador ele roda de boa. Já aqui no notebook positivo múltiplo não deu muito certo. Então eu não recomendo pra esse tipo de aplicativo aí que você quer usar. Talvez um com um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de memória RAM ali pra dar um pouquinho mais de folga ali. Como é um trabalho que vai envolver relativamente alguns projetos 3D, algumas coisas desenvolvendo mais composição. Talvez um notebook um pouquinho mais potente seria mais recomendado pra esse tipo de trabalho que você queira fazer. Mas, muito obrigado aí Mel pelo seu comentário. Meu futuro notebook comentou, só melhora, parabéns. Maria Kedima, Maria Kedima Gama comentou, muito bom, gostei das instruções. Obrigado aí Maria, valeu pelo seu apoio. Valeu aí meu notebook, meu futuro notebook também pelo apoio e pelo comentário. E aqui o comentário, Digi Rodrigues, eu uso pra remasterizar uma robô adolescente no Vegas e é super de boa. Olha, interessante saber que o Sony Vegas eu não cheguei a testar, não cheguei a baixar aqui nele por conta de eu achar que não seria, sei lá, eu achei que não tava levando muita confiança que funcionasse. Mas, se você diz que utiliza aí no Vegas, muito bacana, muito bacana mesmo. É legal saber que ele roda algum programa aí de edição. Boa noite, gostaria de saber como ativar a webcam. Estou com dificuldade para o BB Collaborate encontrar minha câmera. Ah, vamos lá então. Mas bom, eu vou botar aqui o link lá da minha aula. Então, vou mostrar aqui como que se faz direto no notebook positivo múltiplo. Bom, galera, estou abrindo aqui a plataforma, é Blackboard Collaboration, então é por isso que é BB. Eu acho que no vídeo eu falei errado, agora que eu estou gravando essa outra parte. Eu vou botar aqui para acessar, vou colocar só o meu primeiro nome, participar da sessão. Já destapei aqui a webcam. Eu estou só deixando um pouquinho para baixo, só para não pegar ali o link da aula, para não vazar, né? Para não ter problema. Aqui, você vai ter que permitir, acho que vocês estão vendo. Quando você acessa a plataforma, você tem que permitir, aí ele já vai fazer um teste, está vendo? Conforme eu falo, ele se mexe. Sim, o áudio está funcionando. E aqui, permitir o uso da câmera. Talvez seja isso que talvez não esteja funcionando no seu computador. Você precisa dar permissão, que nem agora. Aqui eu estou aparecendo. Até ligar a minha luz aqui do lado para ficar melhor, olha. Mano, até que ficou melhor dentro dessa plataforma. Ficou melhor que na câmera própria nativa dele, no aplicativo. Olha aqui, que fera, velho. Hora de usar. Daí tem como é que as videoaulas e coisas que elas vão te ensinar. Aqui, pronto. Aí é só você vir aqui embaixo, compartilhar vídeo. Aí você espera carregar. E aqui, daí você clica em compartilhar vídeo. E pronto, aqui eu já estou aparecendo. Eu estou ali no cantinho, que no caso é porque eu sou a única pessoa da sala. Mas ali está a minha webcam e está funcionando. Aqui tem como você, meu áudio está desativado. Agora eu tive meu áudio, já está vendo que ele está se mexendo também. Ó, agora eu vou desativar o meu vídeo lá. Pronto. Você precisa primeiro permitir acesso, que talvez seja isso, que não esteja abrindo a câmera no teu notebook. Tem que permitir o acesso e vir aqui e compartilhar vídeo. E é isso. Wanderson Ferreira, roda Photoshop de boa? Não, mano. Não recomendo ir para o Photoshop. Assim como o Spark War, que eu comentei antes. Eu acho que não é apropriado para alguns tipos de edição e alguns programas mais pesados. O Photoshop, por exemplo, ele exige que pelo menos o teu computador tenha 4 ou 6 GB de RAM. Pelo menos. Esse aqui tem 2. Então, não recomendo que sua experiência não vai ser nada boa. E depois, se você comprar esse notebook dedicado só para o Photoshop, você não vai ficar muito feliz, não. Mato, mato. Meu celular tem 4 GB de RAM e 128 GB de ROM. Então, esse notch é pior que o meu celular? Não deveria ser nem ofertado no mercado. Me desculpe. Não quero ofender ninguém. Tranquilo, mato, mato. A gente está aqui para compartilhar a opinião realmente. E eu sempre deixo comentários, até mesmo que não sejam relativamente positivos. Mas que é interessante para a gente poder ver os dois lados. Eu não posso simplesmente só elogiar um produto. Eu sei que nem todos os produtos são perfeitos. Que nem, por exemplo, o meu celular. Tem muita gente que falou que ele trava, que ele esquenta. Mas, para mim, no uso que eu tenho, ele é muito bom. Então, depende muito aí da sua utilização. Mas vamos lá interagir com a pergunta do mato, mato. O meu celular também, ele tem 64 GB de memória e tem 4 GB de RAM. Então, é como se fosse duas vezes o que esse notebook tem aqui. Mas, é aquela coisa. Para você fazer, por exemplo, um PowerPoint no celular, não vai ser tão confortável do que fazer no notebook. Ou fazer alguma tabela no Excel mesmo. Tendo o Excel compatível para celular, fazer num notebook é bem mais confortável. Você assistir ele conteúdo, por mais de algum tempo, assistir algum filme. Além de ter uma tela maior. Você também não precisar até ficar segurando. Ou se você comprar um tripé para o seu celular. Enfim, tem pontos aí que são interessantes de você ter um notebook. Eu acho que é mais confortável, até mesmo para digitar, fazer trabalho. Como alguns trabalhos não são tão curtos, assim, você tem que dedicar mais tempo aí para elaborar e para fazer todos eles. Então, eu acho legal você ter um notebook. E, sei lá, eu acho que realmente depende muito aí da sua utilização. Como eu já comentei em vários vídeos. E, claro, também depende muito do custo que você tem aí. O dinheiro que você está disposto a gastar no notebook. Que, reforçando lá uma mensagem que eu deixei lá no meu último vídeo sobre esse notebook. Esse notebook aqui, eu falo que ele vale a pena, por assim dizer. Se você trata de notebook novo, dentro desse valor. Por causa que, dentro desse valor que ele custa. Ali, na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400. Até, vamos, eu acho que está alto R$ 1.500 ali. Você só encontra similares a eles ali. Tipo, outros modelos da Positivo. Talvez até com 64 de memória. Multilay. Não me lembro, mas se não me engano parece que tem da... Não é da Dell. Eu não me lembro se é a Dell que tem. Tem mais uns modelos assim, mas também são dentro dessas categorias. Dentro dessas especificações técnicas igual a dele. Então, basicamente, dentro desse valor. Se você não está com uma grana muito legal aí para investir. Se você tiver uns R$ 2.000, R$ 2.500. Aí sim, você consegue pegar os notebooks bem mais potentes que ele. Mas, reforçando como eu disse. Infelizmente, aí para quem tem pouca grana. Esse aqui se torna a melhor opção. Mas, mato, mato. Muito obrigado pelo seu comentário. E é legal a gente poder debater dessa forma saudável. Infelizmente, teve gente que foi lá nos vídeos. E veio de forma meio agressiva. Com alguns comentários e tudo. Mas, a gente está aqui para conversar. E dialogar. E debater nossas ideias. Então, pode comentar aí. Tem muita gente também que dá experiência positiva. Que nem um rapaz aí que fez todo o TCC dele da faculdade. Se não me engano. Todo utilizando este notebook. Laércio Tavares. Comprei o notebook para usar na faculdade. Estou gostando muito. Pois estou fazendo os meus trabalhos tranquilamente. É isso aí que eu falei, rapaziada. É para fazer trabalho. Ele é bem melhor. A digitação dele. Como eu sempre estou elogiando. É muito gostosa. Você sente bem ali. Bem firmezinho. Bem interessante a digitação. Legal aí, Laércio. Parabéns aí. E que tu conclui a tua faculdade tranquilamente. Acabei de comprar para estudo. Somente para estudar. Coloquei para carregar a luz vermelha. Coloquei para carregar a luz estava vermelha. Depois de umas 7 horas a luz estava verde. Significa que já está carregado? E quanto tempo dura para carregar? Obrigado. Esse aqui é o comentário do Jardison. Valeu, Jardison, pelo seu comentário. É uma coisa bem interessante desse notebook. Ele carrega mais ou menos dentro de 3 a 4 horas. E ele também tem uma autonomia muito legal. Que é uma coisa que eu realmente testei a fundo. Eu peguei e deixei ele reproduzindo conteúdo ali. Mexi nele também. Fiquei digitando algumas coisas. Alguns roteiros de vídeo. E ele durou 6 horas. 6 horas e pouquinho. Eu mexendo ali. Digitando e tudo mais. E depois deixei aberto ali vídeos rodando. Para não deixar ele desligar em nenhum momento. E ele ficou tranquilamente, mano. Eu achei a bateria dele bem interessante. Então aí para quem também precisa levar o notebook para outros lugares. Para poder estudar. Ele tem uma autonomia bem interessante mesmo. Todos os notebooks do mundo deveriam ter essa gavetinha para webcam. É essencial. Paula Nara. Valeu aí, Paula, pelo seu comentário. E sim, isso é uma coisa muito legal. Eu acho bem bacana. Inclusive na minha webcam também. Essa aqui é a C920. Que eu tenho aqui. Ela também vem com uma tampinha de privacidade. E esse notebook já vem ali. Já a gavetinha já nativa nele. Eu acho interessante essa questãozinha de ter essa gavetinha mesmo. Porque ajuda mais a te proteger de umas possíveis invasões. Mônica Fagioli. É para estudar e ver vídeos. Básico, gente. Em época de pandemia, quem tem grana para comprar mesmo um desses está ótimo. Pois é. Exatamente isso que eu estava comentando. Eu fiz aquele primeiro vídeo lá. Comentando sobre o notebook perfeito para estudos. Que é o título dele. Que inclusive, obrigado a todo mundo que assistiu lá e me conhece através daquele vídeo. Eu criei aquele vídeo justamente no intuito de poder ajudar as pessoas que eu sei que não tem muita grana. Aí para investir em notebook. E talvez não queira comprar um notebook usado. Por medo de não ter a questão da garantia ou algo do tipo. Enfim. Então eu fiz aquele vídeo porque eu sei. Eu também estava estudando. Eu estou estudando agora. E eu sei quanto importante é o estudo na vida das pessoas. E esse notebook, eu sei que querendo ou não, ele não sendo tão forte ou não. Pode ajudar muito aí as pessoas aí que estão estudando aí. Que estão tanto na escola, na faculdade, no ensino médio. Enfim. Pode te ajudar muito. E eu sei que ele não é o melhor notebook do mundo. Está longe de ser. Mas é isso aí. É uma coisa que agora, para quem está com pouca grana para investir. É um... Se torna uma opção. Então, muito obrigado aí também pelo seu comentário. E foi bem interessante você ter ressaltado aí. Ter visto desse mesmo jeito que eu vi essa situação. Parabéns pelo vídeo. Ele vem com os pacotes Ofice. Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Sim, ele vem com esse pacote Ofice. Ele já é instaladinho já. Inclusive, eu uso muito ali. É o Word e o PowerPoint. Ediciu. Olá, amigão. Comprei esse notebook para estudar. Somente para estudar YouTube. Estou gostando muito. É perfeito para estudar. E com esse teclado e calculadora, ficou o top 10. Realmente é bem legal. Para algumas pessoas, que nem eu tinha comentado também no meu penúltimo vídeo agora. Foi bem interessante essa questão de ter ali a calculadora aqui no Trackpad. Que, inclusive, para quem não viu, está aí. Eu falei que é uma coisa que eu não utilizo realmente tão frequente. Mas aí, para quem utiliza muito para fazer cálculos, coisas do tipo. Eu imagino que com certeza ajude bastante. Paulo Gonçalves. Acabei de comprar. Sei que é limitado, mas é o que posso. É isso aí, Paulo. Tudo tem que ter um começo. Se Deus quiser, você vai conseguir comprar um notebook muito potente ainda. Muito top no futuro. Alicia. Eu comprei esse notebook há menos de 30 dias. Ele vem me atendendo perfeitamente. Uso ele tanto para trabalho quanto para lazer. E ele roda perfeitamente. Não é o melhor notebook do mercado. Mas é muito bom. A única coisa que eu tenho para reclamar é que ele foi para assistência em 10 dias de uso. Mas foi um problema de fábrica com a tela. De resto, perfeito. Valeu aí, Alicia, pelo seu comentário. Também já vou aproveitar aqui. Eurico Borges. Excelente vídeo. Explicou tudo com muita clareza e sinceridade. Parabéns. Valeu aí, Eurício. Oi, será que dá para baixar Zoom, Twitch e algum aplicativo do WhatsApp? Bom, dá para você instalar assim. Tem como você instalar o WhatsApp nele também. Mas eu recomendo aí aplicativos que nem Twitter, WhatsApp, que você utilize aí no navegador. Que ajuda a economizar tanto na memória e também você vai ter uma navegação mais fluida. Que daí se você ficar baixando muita coisa nele, talvez ele não vai fluir tão perfeitamente. Exceto, claro, se você for usar um cartão de memória. Aí você pode baixar de boa. Mas eu recomendo sempre, quanto mais aplicativos você puder usar no navegador, por exemplo, um que eu vou testar aqui agora, melhor. Timóteo Santos de Souza. Brother, será que ele roda a plataforma Ike Option? Olhe para mim fazendo favor. Estou com essa dúvida. Valeu aí, Timóteo. E nós vamos testar isso agora. Bom, para finalizar, que esse vídeo já está ficando meio longo. Vou mostrar aqui para vocês. Está rodando aqui já a plataforma da Ike Option. Está funcionando bem de boa. Eu também testei, eu fiz aqui a minha conta demo. Estou com 10 mil. Quem dera isso fosse dinheiro de verdade, né, mano? Ser sensacional. Mas estou com 10 mil aqui. Vou fazer aqui um trade aqui para vocês verem. E está funcionando perfeitamente. Esse aqui ainda é o aplicativo. Mas também se você quiser, a Ike Option tem a questão de você poder utilizar ela no seu navegador. Também através ali do site. Mas se quiser usar o aplicativo, também funciona numa boa. Ele é bem leve, bem leve mesmo. Mas então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi respondendo aí algumas perguntas. Lendo alguns comentários. Muito obrigado a todo mundo que deu comentário positivo. Valeu pelo seu feedback. Você aí também que comentou alguma coisa negativa referente ao notebook. Muito obrigado também. Que eu acho muito legal a gente poder ver esses dois pontos. Mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado pelo seu acesso. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, quiserem que eu faça uma parte 2. Assim, respondendo perguntas aí. Pra vocês sobre o notebook Positivo Moto. Que eu sei que é um vídeo que vocês pedem muito. Comenta aí embaixo pra mim. Que eu vou estar lendo todos os comentários. Dando coraçãozinho pra todo mundo. Então é isso aí. Um beijão. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui.